Olá, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês uma extensão do Google Chrome que vai te ajudar e muito na gravação de vídeos que podem ser inseridos nos seus slides criados no Apresentações Google. Essa extensão é o Record to Slides, tá? Que é o que vocês estão vendo aqui na tela. Basta digitar lá no Google ou diretamente no site da Chrome Web Store, tá bom? Aqui na parte da direita está aparecendo o remover do Google Chrome porque eu já instalei essa extensão no meu navegador, mas se você ainda não instalou vai aparecer a opção para ser instalada, tá bom? Depois de instalada você vem aqui nesse botão que tem um símbolo de quebra-cabeça, que é o botão de extensões, clicando a extensão ela não aparece, mas ela aparece desabilitada. Por quê? Porque ela só vai funcionar quando você abrir uma apresentação ali do Apresentações Google, tá bom? Então eu venho aqui, ó, abrir o Apresentações Google, voltando, vejam que ela já está habilitada, tudo bem? Vou criar uma nova apresentação aqui no meu Apresentações Google, vou mudar o layout desse slide porque eu quero um slide em branco, tá? Mas você pode utilizar o layout que você acha melhor e vejam que além da extensão estar habilitada aqui, aqui em cima, né, na parte superior do Apresentações Google eu tenho esse símbolo, tá? Que é uma câmera da cor azul, tá bom? Que é o símbolo da extensão o Record Video, agora eu apareço aqui para vocês, tá? Então o que que eu tenho aqui? Nesses três pontinhos eu tenho as configurações de câmera, de microfone, tá? No caso eu estou usando um microfone externo, mas você pode utilizar o microfone do próprio dispositivo, tá? Ou se você também não quiser fazer nenhuma alteração ali, não precisa, tá bom? Aqui eu posso habilitar ou desabilitar o meu microfone durante a gravação, aqui eu tenho a opção de compartilhar, de escolher o que eu quero compartilhar, se eu quero compartilhar uma tela cheia, apenas uma janela ou uma guia do Apresentações Google, tá? Vocês viram ali que eu tenho várias guias abertas no momento, tá? Basta clicar para selecionar ou selecionar uma janela específica ou uma guia específica e clicar no botão compartilhar, tá bom? Aqui eu tenho as opções de compartilhamento do vídeo, se várias, se todas as pessoas vão ter acesso a assistir esse vídeo ou se ele ficará privado, tá? Por algum motivo aí eu posso deixar ele privado por um tempo na minha apresentação, tá bom? Clicando neste botão verde aqui, eu começo a gravação do meu vídeo, tá? Então ele vai, por exemplo, aqui no momento ele está me gravando, né? Mas eu posso escolher uma janela específica ou uma guia específica do Google Chrome, tá bom? Terminei a gravação, clico neste botão vermelho, ele mostra aqui do lado, tá? Esse vídeo ele é enviado lá para o seu Google Drive, na conta em que você estiver logado, eu posso clicar aqui para assistir o vídeo, ver se ficou legal, eu começo, tudo ok? Faço a rolagem, clico aqui no botão ok, tá? E ele vai inserir esse vídeo aqui na minha apresentação, tá? Como eu ainda não tinha logado aqui na conta, ele vai pedir para logar na minha conta, tá? A extensão, e aí depois disso ele vai inserir o vídeo aqui para mim, tudo bem? Olha aqui que bonitinho o vídeo. Clicando aqui em cima do vídeo, eu consigo aumentar ou diminuir o tamanho dele, tá? Eu consigo fazer o ajuste, eu consigo colocar ele centralizado aqui no meu slide, e aí quando eu apresentar, né? A minha apresentação, o vídeo aparece aqui para mim, eu começo a gravação do meu vídeo, e o vídeo é exibido para as pessoas que estiverem tendo acesso a esse slide, tudo bem? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo seja útil para vocês, dúvidas, sugestões, críticas, deixem nos comentários que eu prefiro responder o quanto antes, se inscrevam no canal e ative o sininho, para que você seja avisado sempre que eu postar um novo vídeo, e o mais importante, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas tenham acesso a essa informação. Obrigada.